Nossa equipe acompanhou a operação da Polícia Rodoviária Federal, que mostrou o novo equipamento que é mais sensível e agiliza o processo de teste. Na operação, além dos sintomas de embriaguez, também são observados veículos suspeitos. E se o motorista está em dia com a Justiça? Os motoristas que passaram pela BR-153 na noite deste sábado, já fizeram o teste do bafômetro em um novo aparelho, numa operação severa da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos com um equipamento novo, ele é muito mais ágil, mais sensível, menos burocrático. Nós conseguimos fazer vários testes rapidamente, porque não existe o bocal, não tem que colocar o bocal. A pessoa apenas sopra e isso faz com que seja muito mais rápido. Este rapaz, que passou pelo bafômetro, infelizmente não passou no teste. Aquelas pessoas que são flagradas com o índice até 0,34, ela é multada, recebe uma multa bem alta, quase 3 mil reais, e além disso ela tem o direito de dirigir suspenso, ou seja, ela vai ter que reiniciar o processo no Detran. Este outro de camisa laranja, que é motorista de um aplicativo, tem mandado de prisão em aberto por receptação em outro estado. Ele teria se envolvido com receptação de veículos roubados lá no Mato Grosso do Sul. O mandado de prisão está em aberto, nós vamos imprimir agora e vamos encaminhar ele para a delegacia. Neste carro havia excesso de passageiros. Nesta operação da Polícia Rodoviária Federal, mais de 30 policiais estavam em serviço. Neste carro, o mandado de prisão está em aberto, nós vamos encaminhar ele para a delegacia.